Música Então que diz-me se o que fiz foi em vão Se não der o meu coração Se existe uma outra razão Pra tu agir assim Baby diz-me o que eu fiz Se não te fiz feliz Se morreu a nossa paixão Eu só quero uma explicação Chora a nossa love Veio de longe Mas tu mataste o que havia entre nós Agora tu perguntas assim Se por acaso este é nosso fim Para, queres voltar Mas o que é que eu direi? Se o amor que tinha pra cuidar Baby já tem Agora estás arrependida, girl Porque estás ferida, girl Tu era special, special A melhor mulher pra mim Porquê que teve que ser assim? Diz-me eu não entendi Tu era special, special A melhor mulher pra mim Porquê que teve que ser assim? Diz-me eu não entendi Então diz-me se o que fiz foi em vão Se não der o teu do meu coração Se existe uma outra razão Pra tu agir assim Baby diz-me o que eu fiz Se não te fiz feliz Se morreu a nossa paixão Eu só quero uma explicação Ah, 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 ah Só quero que me digas Ligas O que foi que eu fiz? Se foram as amigas Migas Ou as bocas que o viste Se sonhos e planos por ti Apediquei Não digo que tempo por ti Mas que te dei Do coração Foi do coração Tu era special, special A melhor mulher pra mim Porquê que teve que ser assim? Diz-me por favor Tu era special, special A melhor mulher pra mim Porquê que teve que ser assim? Diz-me por favor Então diz-me se o que fiz foi em vão Se não der o teu do meu coração Se existe uma outra razão Pra tu agir assim Baby diz-me o que eu fiz Se não me fiz feliz Se morreu a nossa paixão Eu só quero uma explicação Ah, 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 ah Eu só quero uma explicação Eu só quero uma razão O porquê dessa situação Diz-me por favor Não me digas tão Eu só quero uma explicação Eu só quero uma razão O porquê dessa situação Diz-me por favor O porquê dessa situação Eu só quero uma cristão A CIDADE NO BRASIL